Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, o nosso tema de hoje é benfeitores. No final do vídeo, se você gostou, lembre-se de curtir. E também de acessar o link, que fica abaixo do vídeo, para ver o material postado referente ao assunto abordado. Inicialmente, passo a palavra para a Eide. Pois é, sobre benfeitores. Quando falamos em benfeitores, normalmente nós pensamos no nosso mentor espiritual. Aquele que nos acompanha, que assiste os nossos momentos tristes e alegres, que vibra conosco, sem dúvida alguma. Ele está entre os benfeitores que nós podemos, com quem nós podemos contar no mundo espiritual. Mas existem outros benfeitores aqui entre nós. Como os amigos, como os professores, como os nossos pais que nos deram a oportunidade de renascer. Nós temos muitos benfeitores na nossa vida, até mesmo os inimigos. Porque, às vezes, os inimigos têm a coragem de nos dizer coisas que os amigos não têm. E se nós pensarmos a respeito daquelas observações, muitas vezes, mais duras, nós vamos ver que elas estão permeadas de verdade. Porque eles sabem enxergar os nossos defeitos e apontá-los. Não importa que finalidade, mas no final das contas, eles se mostram como benfeitores, se nós soubermos aproveitar aquilo que eles nos dizem. Então, nós estamos cercados de benfeitores. Às vezes, uma criança, com uma observação, com uma frase, ela nos acorda para alguma necessidade nossa, ou para alguma coisa que nós costumamos fazer que não está bem, e nós conseguimos, a partir daí, melhorar alguma coisa na nossa vida. E Jesus é o maior benfeitor da humanidade. Este está sempre conosco, está sempre nos inspirando e protegendo. Então, estamos muito bem nesse mundo, nesta proposta de renovação. O que você acha, Lorena? Estava pensando, enquanto tu estava falando, né, Eide, me parece que a gente, como tem muitos desafios na vida, como, em geral, a gente está passando por situações que mexem com a nossa segurança, com a nossa tranquilidade, com a nossa autoconfiança mesmo, então, nós acabamos sempre nos concentrando mais na dor e no sofrimento. E, às vezes, nós esquecemos disso tudo que tu estavas comentando, que é o quanto nós somos bem acompanhados, o quanto nós estamos sempre muito protegidos. E o nosso papel, nós, assim, que já confiamos nos benfeitores, que já temos essa consciência do que tu estavas dizendo, dos benfeitores encarnados ao longo da nossa vida, os pais, os professores, os amigos, os conhecidos, e até aqueles que nem são tão amigos, de nós conseguirmos despertar isso nas pessoas que convivem conosco, de tirar um pouco o foco da dor, da angústia, do sofrimento, e poder levar o foco para o bem que nós recebemos, para as boas companhias que temos, o tempo todo, a vida toda. Porque, à medida em que nós conseguimos nos lembrar, nos conscientizarmos dessas boas companhias, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, a nossa autoconfiança retorna, nós nos sentimos mais seguros para a caminhada, e podemos, muitas vezes, até dar um passo além, que é sermos benfeitores de alguém. Porque a vida é isso, né? A gente vai recebendo daqui, vai passando para lá, então, a gente aprende com os nossos benfeitores, o bom que é ter uma palavra amiga na hora da dificuldade, ter alguém que nos alcance alguma coisa quando estamos necessitando, que nós também possamos, à medida em que vamos evoluindo espiritualmente, irmos nos transformando em benfeitores do nosso próximo. O nosso modelo, que é Jesus, está aí para nos mostrar a infinidade de oportunidades que nós temos de ser os benfeitores, escutar amorosamente alguém que só precisa ser ouvido, alcançar para alguém que passa uma necessidade material, e o que ainda é mais simples para nós, que confiamos em Deus, uma prece, uma prece por aquele que, naquele momento, está inseguro, está triste. Então, esse assunto é muito bonito, porque ele desperta em nós o melhor, à medida em que nós conseguimos olhar para isso e nos esforçamos em ser, para uma pessoa que caminha conosco, um ponto de apoio, um foco de luz, uma presença que torna a caminhada mais alegre, mais feliz, mais satisfatória, mais prazerosa mesmo. E nós vamos fazendo essa troca, recebendo dos nossos benfeitores e tentando ser os benfeitores de quem caminha conosco. Não sei o que o senhor pensa, irmão Perso. Estava pensando mesmo em tudo o que está sendo dito, concordando com tudo isso que foi falado. Realmente, nós estamos em um ambiente cheio de adversidades e representam oportunidades da prática do bem, porque vamos nos transformando, aos poucos, e necessitados em benfeitores, porque temos a oportunidade de participar praticando o bem. Benfeitor é isso, é quem faz, quem nos faz o bem. É aquele que faz o bem, é o benfeitor. E nós estamos com a proposta da vida de nos tornarmos benfeitores uns dos outros, já que somos tão interdependentes em todos os momentos. E somos também, e temos a considerar a grande assistência espiritual que sempre nos é oferecida. Quando nós olhamos as nossas crianças, nós nos sentimos no dever de assisti-los, de ampará-los, porque elas precisam disto. Nós aqui, no plano físico, nossas experiências tão desafiadoras, também necessitamos de muito amparo espiritual e estamos aprendendo a encontrá-lo através do bem. Do bem que necessitamos, do bem que praticamos. E aqueles mais experientes da espiritualidade e que nutrem por nós um afeto desenvolvido no tempo, nutrem por nós o amor que já aprenderam a sentir e por já terem passado pelas experiências que passamos, em nome de Deus e em nome de Jesus, nos assistem. Ligados ao bem, abrimos condições, oferecemos condições para sermos assistidos, porque passamos a sintonizar com o bem. Então, justificam-se as nossas esperanças, encontrarmos sempre respostas e recursos, porque temos muito mais amparo espiritual do que perturbações. Embora as perturbações espirituais, como também referi, Sra. Lorena, nós valorizamos as dificuldades, porque elas são impactantes, nós, sem dúvida alguma, temos muita proteção espiritual e podemos oferecer no nosso coração e na nossa mente, através do próprio bem, o recebimento dos recursos que precisamos para realizá-los o bem. Então, podemos ir nos transformando aos poucos de necessitados em benfeitores. Por isso que é muito bom pensar nisso. Concordo contigo. E tu, Sinara, concorda também? É claro que sim. Eu acho que vocês três já resumiram, de maneira muito brilhante, esse assunto, esse tema. E eu estava aqui lembrando e pensando no quanto a misericórdia de Deus está presente em tudo na nossa vida. porque termos os nossos benfeitores ou sermos o benfeitor de alguém, de um irmão, é a misericórdia de Deus se manifestando. Nós nunca estamos sozinhos. Por mais difícil, por mais desafiador que seja o momento, por mais sentimento de solidão que muitas vezes sentimos, é importante a gente ter essa consciência, essa certeza, essa fé de que nunca estamos sozinhos. Deus não nos abandona. E tem uma frase que diz que Deus ajuda o homem através do próprio homem. Ou seja, muitas vezes, nas nossas preces, nós pedimos a Deus o amparo, a assistência, a resposta. E muitas vezes, esse amparo, essa assistência, essa resposta, a gente encontra de uma maneira, às vezes, inesperada. É alguém que, de repente, nos dá um telefonema e nos diz alguma coisa no meio de uma conversa. E se a gente estiver atento, vamos ver que é Deus se manifestando através daquele irmão, nos dando uma direção, nos dando um caminho, nos apontando, nos dando uma resposta. Então, a importância, também, de nós estarmos sempre atentos. porque o bem vem de todas as direções, o bem vem de diferentes formas até nós, o bem chega por diferentes caminhos. Às vezes, até um animalzinho, nós estamos num momento onde está se dando tanta importância aos pets, muitas vezes. Muitas vezes, aquele animalzinho é o nosso maior benfeitor. É ele que nos dá a companhia, o amor. É ele que está sempre junto a nós. Então, ele também é um benfeitor nosso. Então, o benfeitor, ele pode se traduzir de diferentes formas. Mas o importante é a gente sempre ter essa certeza. Deus nunca nos abandona. Sempre estamos muito bem acompanhados de Jesus, dos nossos amigos espirituais e dos nossos irmãos de caminhada. Encerramos mais um Assuntos de Família. Continue acompanhando os nossos programas. Agradecemos a atenção de todos e nos despedimos com um fraterno abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.